Eu exaltado, eu exaltado do céu, eu louvarei Eu exaltado, eu sempre exaltado do seu nome, louvarei Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre entrar Terra e céu, glorifica o seu santo nome Eu exaltado, eu exaltado do céu, eu exaltado do seu nome, louvarei Eu exaltado, eu exaltado do céu, eu louvarei Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre entrar Terra e céu, glorifica o seu santo nome Ele é exaltado, eu exaltado do céu